E aí galera, tá aí o canaril, agora eu mostro aqui pra vocês ao tempo, bastante fechado, já tem aí uns 4 dias que tá chovendo direto aqui na minha cidade, bastante água caindo, esse paredo canaril, tem que reformar isso aqui no próximo ano, né? Vou botar também essa área aqui, não consegui concretar ela ainda, próximo ano a gente vai estar ajeitando essa parte aí, o canaril tá fechado, tá ainda, o chão aí tá um pouco molhado ainda, acabando de secar, lá vem o canaril todo hoje, também vou estar colocando o piso aqui no mês de janeiro, acho que até lá pra meados de janeiro eu já tenho colocado aqui, tá aqui mostrando os filhotes aqui, ó, estão um pouco escuros, os filhotes aí, ó, estão mais novos ainda, alguns já estão pigmentando aí, né, comendo já a cantoxantina, estão ficando vermelhos, fazendo as marcações do vermelho mosaico, tem uns, coloquei 4 canárias aí hoje, pra estar comendo também a cantoxantina, tem dois canários aí nessa parte do varro, também, ó, outros canários que já estão mais vermelhos, esses filhotes, eu errei aí nas sementes, né, por isso nasceram amarelados, amarelados, e outro fator também que eu creio que fez esse filhotes ficar amarelado aí, não foi só a sementinha, não, foi também que tava dando as germinex, e eu creio que isso fizeram que esses canários ficassem amarelados também, pois, é, vou mostrar aqui, ó, esses casalquitos também com meus germinex aí na postura passada, né, porque estavam com filhotes, vocês podem ver aí que já tem bastante tempo, esses canários aí sem ingerir a cantoxantina, esse bichinho tá bem, bem claro ainda, né, a parte que é pra ficar bem vermelha, vocês podem reparar aí, ó, ele já tá uma cor mais alaranjada, né, uma cor laranja, e, agora nessa postura aí, e com esses filhotes, eu tô dando pra esses canários somente a farinhada, ó, umedecida, não tô colocando mais a germinex, e, olha aí os filhotes, ó, esses já ficaram bem mais clarinho, já vai vir bem mais branco do que aqueles últimos que estão lá dentro do voador, ó, vai com o papinho bem cheio, ó, casal bom pra tratar, tem aí quatro filhotes, aí, ó, vai focar aí, ó, pra vocês verem muito branco, pronto, tá ruim pra focar, mas isso dá pra ver aí que esses filhotes já vão vir bem mais branquinhos do que aqueles outros, aí, ó, tá aí, ó, tá aí, ó, bem mais claro, né, mas criar o que aquele mosaico é um desafio a cada ano, e, agora, nesse próximo ano, vamos ficar duro aí, pra gente não tá errando nesses pequenos detalhes aí, ó, esses aqui, tá comendo a canta xantina, né, são vermelhos, mosaicos e vermelhos, tá um pouquinho escuro, uma imagem do canário, que tá bastante escuro, né, aqui tem uns filhotes que nasceram e já estão aí, ó, fora de um ninjá, ó, estão com uns vinte e poucos dias, esses filhotes, aí tem um aí, tem mais dois aqui, ó, aí os pais, ó, e o macho, e o esticar a fêmea, e ali tem aqui, ó, lá no cantinho, e lá é um vermelho mosaico de topete, aqui também tem mais, mais quatro filhotes, nasceram bem clarinho aí, ó, é isso aí, um videozinho só pra mostrar aí, esse filhote que nasceram por último agora, e os que estavam lá dentro do vador, e outra coisa aqui, ó, nessa parte do canário aqui, ó, estavam as gaiolas brancas, eu retirei elas, acabei retirando elas, passei elas pra cá, tem que colocar isso aqui no lugar ainda, no rumo da janela, né, e aqui, ó, vai ficar todas as gaiolas, ó, as gaiolas de quatro comendo aí, ó, tem que comprar mais seis gaiolas pra completar essa parte de baixo aqui, vai ficar bem embaixo a última fileira de gaiola, e eu vou colocar mesmo assim, ficando baixo, eu vou tá colocando, vou aproveitar o máximo da parede, vai caber aí quarenta gaiolas, de quatro comendo aí, ó, faltando seis gaiolas pra me enterar, né, e comprar, tem que acabar comprando aí, lá pra mês de março, eu vou tá comprando aí, creio que umas quarenta fêmeas de vermelho mosaico, macho, se eu comprar vai ser, acho que uns cinco machos só, mas agora a fêmea eu vou ter que comprar quarenta fêmeas, pra mim tá deixando fêmeas de reserva aí, ó, esse ano, tive vinte e quatro gaiolas pra choca, acabou apenas doze casais chocando, coloquei dezoito casais, mas apenas doze chocados, é isso aí, ó, se você não gostou do vídeo, deixa o like, quem não tá inscrito no canal, é, inscreva-se, pra sim que eu, tá postando vídeo novo aí, tá aparecendo aí nas notificações, aí, ó, esse bichinho, esse canário aí do cantinho também, ó, nasceu com o pertinho, muito bonito, depois eu vou estar colocando vídeo aí, pra mostrar esses filhotes, quando a gente vai mais velho, falou, um abraço a todos, a todos, e aí, ó, e aí,